Música Momento do empreendedor é a reunião almoço promovida pela Associação Comercial Industrial de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo, a ASSIST. Nesta quinta-feira, o governador José Ivo Sartori palestrou durante o evento, que contou com a presença de cerca de 150 pessoas. Com o tema principal, o Rio Grande saiu na frente, o governador destacou cenários e contextos, a modernização do Estado e as ações do governo nas principais áreas. Dá um demonstrativo da realidade que se vive hoje no Rio Grande do Sul, como se vive no país, do comportamento político, administrativo, financeiro. É o que pretendemos expor, no sentido de que é obrigação nossa, de todo momento, tanto atender quanto prestar contas. Durante o evento, o governador falou também sobre o interesse em viabilizar a cedência da área do Horto Florestal para a expansão do Tecnocinos. O presidente da associação agradeceu a presença do governador no evento. O evento foi excelente porque ele trouxe o governador até São Leopoldo para colocar a sua visão do Rio Grande do Sul, do desenvolvimento desse Estado e também do que nós, gaúchos, ainda temos o que fazer para que a gente atinja um bem-estar melhor, uma plenitude no nosso local onde nós moramos. A Assiste é uma entidade de classe empresarial sem fins lucrativos, com 97 anos de atuação em São Leopoldo. A Assiste é uma entidade de classe empresarial sem fins lucrativos, com 97 anos de atuação em São Leopoldo. A Assiste é uma entidade de classe empresarial sem fins lucrativos, com 97 anos de atuação em São Leopoldo. A Assiste é uma entidade de classe empresarial sem fins lucrativos, com 97 anos de atuação em São Leopoldo. A Assiste é uma entidade de classe empresarial sem fins lucrativos, com 97 anos de atuação em São Leopoldo.